E aí pessoal, hoje estou aqui na cidade de Feira Grande E aí, lá vai ali os amigos ali do Coisas de Arapiraca E aqui vocês veem a chegada da Feira Grande E ali está o Rian, Marra Nova E aquele joinha E aí vocês acompanham aí pessoal Chegada de Feira Grande, Alagoas E aqui é sentido Arapiraca Oi gente, canal Ednei Silva Hoje eu estou aqui na cidade de Feira Grande Vim aqui para conhecer o forró aqui da cidade de Feira Grande Vem comigo Bonita aqui a praça, viu gente Show de bola Vem comigo, bora lá para o forró Ali já está o Rian, aquele joinha Rian Está a minha esposa Nova Aquele joinha Nova para o pessoal Bora lá, já começou E ali ó, já está o Safoneiro ali ó Ali fica o Banco do Brasil E aqui ó, e aqui a galera E aqui a galera E aí E aí E aí E aí Se inscreva no canal 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 No domingo Se inscreva no canal Se inscreva no canal